Clientes reclamam de confeitaria que fica em Planaltina. É que o pedido dos doces foi feito e nada foi entregue. Virou caso de polícia com três boletins de ocorrência. Veja com Ana Bianchini. Em uma conversa pela rede social, a confeiteira pergunta para clientes se há algum problema em alterar a data de entrega dos doces. Podemos deixar para amanhã ou o evento da senhora seria hoje? Que horas podemos combinar a nossa retirada amanhã? A cliente concorda, mas pergunta. É certeza? Preciso retirar o mais cedo possível. O combinado era que os doces fossem entregues às duas horas da tarde do dia seguinte. O que não aconteceu. Foi só por volta das três e meia da tarde que a cliente mandou mensagem, sem acreditar na situação. E o que era para ser um dia de festa na vida da Natália, virou caso de polícia. Cheguei lá, era 15h30 e não tinha nenhum doce para poder fazer retirada. Tinha mais 30 pessoas lá para poder fazer a retirada e não tinha nada. E ela não estava lá para poder dar uma satisfação para a gente. As funcionárias também já estavam desesperadas lá, falando que não tinha nenhum doce para poder fazer a entrega. A 31ª Delegacia aqui de Planaltina recebeu pelo menos três denúncias relacionadas ao mesmo caso. Segundo as vítimas, a confeiteira lançava uma promoção nas redes sociais e depois de 10 minutos ela pagava a publicação. Nesse meio tempo, as clientes conseguiam acessar o link e fazer as encomendas. Elas chegavam a pagar pelos produtos. Mas na hora de retirar, os doces apareciam como indisponíveis. Essa cliente que preferiu não se identificar, investiu quase 800 reais. Ao todo, foram 15 mil doces que nunca foram entregues. Mandei mensagem no celular dela, só que ela é bem desaforada. Ela falou que as suas datas não venceu ainda, então você não tem que ficar cobrando. E ela é bem debochada e ela só responde isso. Aí depois ela fez um outro grupo de estorno e não respondeu mais esse grupo que vai estornar. Eu acredito que a gente não vai receber mais nada. A Yasmin só recebeu metade do pedido que fez. E para a surpresa dela, todos estavam estragados. Todos os bolos duros, de uma semana atrás, brownie de uma semana, doce, que eu acho que era de um mês. Estava tudo mofado, tudo verde, tudo estragado. Outra vítima foi a Jaciane, que também comprou 30 reais de produtos da confeitaria. Entre eles, docinhos de festa, bolo no pote, cones trufados e brownie. O pedido foi feito há mais de um mês e até hoje, nada. Eu fui respondida no WhatsApp, né? Aí a resposta que me deram é quando tivesse retirada, eu poderia fazer essa retirada dos meus produtos, né? Porém, toda vez que ela abria a plataforma, era em menos de dois minutos ou até menos um minuto, ela já fechava. Aí falava que os produtos estavam esgotados. E sendo assim, assim como eu, muitas pessoas não conseguiam fazer a retirada, né? E não foi por falta de tentativa não, viu? Ela trata com ignorância, ela é soberba, ela não sabe responder aos clientes, entendeu? E assim, ela demonstra que, tipo, como a gente está comprando, a gente é obrigada a esperar, né? A gente tem que esperar, né? Então é uma situação bem complicada. A nossa equipe veio até aqui, no endereço indicado pelas vítimas, que fica aqui no setor residencial Leste, em Planaltina. Chegando no local, onde era para estar funcionando a confeitaria, olha só, uma placa informa que a loja está fechada desde o dia 15 de junho e que agora a única forma de agendamento é por meio do WhatsApp. Aqui na porta, o cadeado passado, provando que, de fato, o estabelecimento não está abrindo. Se o consumidor pagou por aquele produto ou aquele serviço e não recebeu, a situação fica um pouco mais complicada para esse fornecedor, que tem por obrigação devolver os valores devidamente corrigidos, a depender do caso, pode ser condenado ao pagamento de indenização pelo prejuízo moral, além de sofrer as punições que o Código de Defesa do Consumidor impõe quando há um descumprimento das normas. Nas redes sociais, a doceria acumula mais de 11 mil seguidores. A empresária se manifestou por lá, informou que a loja está fechada por problemas internos e pediu para que as pessoas prejudicadas solicitem estorno. Ela, inclusive, disponibilizou um link para que isso seja feito. Caso o consumidor passe por uma situação dessa, de não cumprimento de oferta pelo fornecedor, mesmo após o pagamento do preço por ele solicitado, a orientação que a gente dá é que esse consumidor procure os PROCONs, procure as delegacias do consumidor que estiverem na cidade, que são os órgãos de proteção ao consumidor, pode ser também por meio do site www.consumidor.gov.br e, a depender da situação, ele pode procurar um advogado e levar a questão para o Poder Judiciário, que vai fazer as devidas apurações e tomar as providências de condenação. O delegado responsável pelo caso informou que vai analisar se os fatos configuram ou não infração penal. Se ficar entendido que não passou de um desacordo comercial, não vai ter investigação e o caso vai ser enviado para o Juizado Especial. Mas uma dica importante que a gente dá é para o consumidor ficar atento, porque, muitas vezes, algumas ofertas, elas não condizem com o que normalmente se aplica no mercado. E a chance de ter um prejuízo e de não ter o produto ou o serviço recebido é muito lente. Situação chata, muito chata, porque esse é o momento que não volta. Você imagina, você contrata o doce, convida todo mundo para a festa e o povo chega e não tem doce. Caramba, é um momento que não se recupera, né? Fica muito chato isso e virou caso de polícia, como você percebeu aí. A confeiteira se explicou pelas redes sociais, como você percebeu na boa reportagem da Ana, não é? Mas olha, o espaço aqui no Cidade está aberto para a senhora. Para a senhora se explicar, dizer que problemas internos são esses, que a senhora está enfrentando e que, por isso, a senhora não respeitou os compromissos firmados com esses clientes, não é? Repito, o espaço do Cidade está totalmente aberto para a senhora. A senhora que se explicou nas redes sociais pode também se explicar aqui na televisão. E a Polícia Civil está de olho, investigando.